O nosso cupom da Shein mudou e as regras também mudaram, gente Antes a gente usava o cupom CAROLRAMOS para ganhar 15% de desconto e ele era ilimitado E agora nós temos o cupom CAROLRAMOS10 E a regra nova é que agora ele só pode ser usado uma vez a cada trimestre Eu quero fazer um testezinho aqui com vocês, eu vou simular, simular não, vou fazer umas comprinhas E eu vou testar se esse cupom realmente só dá para ser usado uma vez a cada trimestre Também vou fazer um teste de usar o meu cupom numa compra e tentar usar o cupom de outra blogueira em outra compra, sabe? Usar cupons de blogueiras diferentes para ver se funciona ou se é um cupom de blogueira a cada trimestre Eu vou testar aqui com vocês, vou fazer minhas comprinhas junto com vocês Mas antes também preciso atualizar sobre o cupom da Motif, que é a linha Premium da Shein A Motif continua dando 15% de desconto, graças a Deus, né? Porque os produtos têm um valor um pouquinho mais alto, né? A qualidade é incrível Mas o valor é um pouquinho mais salgadinho Então continuamos tendo 15% de desconto Mas eu acho que o cupom não vai ficar fixo Que antes era o CAROLRAMOS15 para a Motif sempre E agora eu não sei se ele vai ficar mudando a cada campanha O código que eles me mandaram vai ser o MOTIF24939 MOTIF24939 Eu vou deixar aqui na tela o cupom da Shein, que é o CAROLRAMOS10 E o cupom da Motif Mas eu não sei se esse cupom da Motif vai ficar mudando a cada campanha Então a gente precisa ver isso daí, né? Por exemplo, se você for comprar essa roupa aqui que eu tô, ó Que é uma camisa e o shortinho Você pode dividir em dois carrinhos Por quê? Esse shortinho de alfaiataria Que ainda tá dando em mim A barriguinha tá crescendo aqui, mas ele ainda tá fechando Ele é da Motif, da linha Premium Então se você for comprar ele, faz um carrinho com a Motif Usa o cupom da Motif, né? Pra você conseguir ali juntar os produtos e ganhar 15% de desconto E se você for comprar a blusa, faz um outro carrinho da Shein Pra você usar o nosso cupom da Shein e ganhar 10% de desconto Entendeu? Acho que vale mais a pena Vou deixar também os links aqui embaixo pra vocês E no ano passado eu gravei um vídeo contando pra vocês As regras, né? Do remessa conforme Que a gente poderia comprar até 50 dólares Pra não ser taxado E acima de 50 dólares O imposto de importação já viria embutido no carrinho da Shein Abaixo de 50 dólares, a Shein continua cobrindo o imposto, né? Então a gente não paga Eu vou gravar minha tela aqui pra vocês verem Minha lista de favoritos que eu já favoritei aqui E eu tô precisando muito, gente, de roupa de academia Da Glowmode Vocês já sabem que eu amo as roupas da Glowmode Elas são super confortáveis Elas vestem muito bem Não é aquela roupa que fica caindo A calça não fica enrolando O vest fica ali, ó, no bumbum, sabe? Não tem aquele elástico no meio da bunda Mas ela veste muito bem no bumbum Eu gosto muito do material Porque ele é confortável Eles dizem que é um tecido amantegado E eu já tenho algumas calças da Glowmode Eu tenho uma preta Tenho uma verde Essas duas são do mesmo modelo Vou colocar o modelo aqui E eu tenho uma violeta Que é desse outro modelo daqui E agora com a gravidez Nem toda calça fica confortável aqui na barriga, sabe? E essa eu sei que me serve sem estar grávida, né? E também tá me servindo grávida muito bem Porque ela é muito confortável, gente O tecido é maravilhoso Então vamos lá Eu só tô muito na dúvida de qual que eu vou comprar De qual cor, né? Eu queria muito um azul marinho Avinho, que tá bem bonita E eu gostei muito também dessa cor nova Que tá aí, ó Que é púrpura Achei bem bonita também Eu só acho os tops um pouco caros, sabe? Eles custam R$99, tá vendo os tops aí em cima? Esses modelos são bem bonitos Eu vou pegar Nesse carrinho Vou pegar Avinho O meu tamanho é M, tá? Na Glow Mode E aí nesse carrinho Eu também vou pegar o top Porque eu achei esse top tão lindo Hum Quando entra pro carrinho Ele já tá com descontinho aqui Já desceu o preço Vamos lá Vamos ver se ainda dá pra aplicar o nosso cupom Ó, vou colocar o cupom aqui CAROLRAMOS 10 Apliquei Deu R$22,00 de desconto Deu mais desconto do que o cupom que eles colocaram automaticamente Então o nosso cupom ainda continua dando mais vantagem Do que esses que eles colocam ali automaticamente A gente tava dando R$18,00 Agora tá dando R$22,68 Foi pra R$204,17 Ainda daria pra eu comprar alguma coisa aqui Pra completar os R$250,00 Esse bora é maravilhoso Eu tenho o branco dele Que na verdade não é muito branco não Ele é meio off-white, sabe? Vou pegar o preto No tamanho M Apliquei o cupom A compra não ficou acima de R$50,00, né? Porque o dólar varia de preço ali Então não é R$250,00 cravadinho, né? Graças a Deus não entrou o imposto E agora eu tenho que fazer o pagamento Vou pagar com o meu cartão Pagamento bem sucedido Minha comprinha já foi efetuada Agora iremos fazer um outro teste Eu vou tentar comprar na minha conta Com o cupom de uma outra blogueira Eu vou pegar o cupom da Lívia Achei o cupom dela Agora vamos testar, fazer outra comprinha Eu tô doida nesse vestido daqui Da Daisy Eu achei ele lindo Olha a parte das costas, gente Que maravilhosa Com essa abertura Agora eu vou pegar o mazumarinho Desse outro modelo Tá vendo que ele é diferente? O cos aqui é transpassado E agora sim vamos fazer o teste Se a gente vai conseguir aplicar o cupom Carol Ramos de novo Ó, este cupom só pode ser usado uma vez Uma vez a cada três meses, tá gente? Então vou colocar o cupom da Lívia Pra vocês verem, ó Lívia COELER O cupom da Lívia entrou Mas como eu quero que a XIN veja que vocês estão usando o meu cupom, né? Que até eu uso o meu cupom Eu vou fazer um outro teste E vou fazer uma comprinha pela conta do Diego Uma solução que eu pensei Que eu acho que vai funcionar É você criar uma conta, né? Pro seu marido, pra sua mãe Pra alguém que não tenha uma conta na XIN Não pode ser outra conta com outro e-mail no seu CPF Porque o que importa é o CPF Quando chegam nos correios aqui no Brasil, né? A gente consegue acessar por CPF Eu posso até deixar aqui embaixo no box de informações O link dos correios que vocês conseguem acessar Todas as importações que vocês fizeram assim na sua vida No seu CPF Então o que importa é o CPF Não adianta você botar outro e-mail Outro nome, né? De outra pessoa na conta E no final ser o seu CPF Tem que ser o CPF dessa outra pessoa também É claro que você não vai fazer isso ilegalmente, tá, gente? Não vai usar o CPF dos outros sem autorização Então pergunta aí pro seu marido Se ele se importa de fazer uma conta No nome dele também Mandei os links e as peças que eu quero aqui pra ele Tô gravando a tela Vou pedir a outra calça que eu tinha colocado no meu carrinho Agora esse vestido da Daisy Que eu achei lindíssimo E agora vou pegar essa t-shirt Porque quando a gente tá grávida Às vezes a gente só quer colocar uma t-shirt larga Com uma bermudinha, né? Preenchi os dados do Diego certinhos E eles perguntam no CPF, tá? No cadastro Então tá certinho Agora eu vou aplicar o cupom CAROLRAMOS10 Foi pra R$268,61 R$23,00 de desconto Fica a dica aí pra vocês Funcionou, tá vendo? Cria uma conta no nome do teu marido Pra você fazer a comprinha em outro CPF E o cupom vai funcionar E é isso, gente Adorei fazer esse teste aqui juntinho com vocês Vou deixar o cupom certinho aqui Pra vocês tirarem o print Eu também deixo todas as informações certinhas Aqui embaixo no box de informações Eu quis tentar trazer uma outra opção aqui pra vocês Porque usar o cupom uma vez a cada trimestre, gente É muito pouco, né? A gente gosta de comprar bastante Porque vale muito a pena Eu acho que ainda vale muito a pena Comprar na Shein Esse body, por exemplo Aqui no Brasil Eu tenho um body parecido da Renner Que ele custou R$109,00 Alguma coisa assim E lá na Shein custa R$50,00 e poucos Então assim, a metade do preço Eu acho que vale a pena sim Porque tem muita coisa que tem a qualidade muito boa E é isso Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica Não esqueçam de usar o nosso cupom Se você ainda não tá inscrito aqui no canal Corre logo pra se inscrever Se você já é uma escrita maravilhosa Deixe um comentário Que eu amo ler os comentários de vocês E é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau